Camille conta que foi preciso exercer o desapego para garantir o sossego. Mudei de escritório, fui curso de uma sala menor, a gente começou a regrar saídas, restaurantes, mesmo porque a pandemia estava fechada. Mas a gente fez o possível para tudo que a gente pôde reduzir gastos, nós fizemos. Inclusive na faculdade o meu filho ajudou muito, que foi online, então eles deram desconto. Um exemplo dessa adaptação pode ser percebida nessa tabela divulgada pela Federação do Comércio durante a apresentação de uma pesquisa que mostrou queda no endividamento do goianiense. Em junho de 2020 o número era 72,5 e em 2021 caiu para 52,2, mas outros fatores também colaboraram. Os principais fatores dessa redução do endividamento com certeza é a baixa de juros que a gente teve ao longo, especialmente no pós-pandemia. Com isso aí o custo do crédito ficou mais barato e isso também favorece com que as pessoas, as famílias, elas consigam pagar com mais facilidade os seus endividamentos. Outro fator também bem interessante é a retomada do crescimento econômico. A taxa de endividados também caiu de junho do ano passado para junho de agora, de 14,3 para 5,5. Mas o bom e velho cartão de crédito continua reinando no terreno daqueles que estão com o orçamento extrapolado. Por isso o goianiense precisa aprender a controlar os gastos com dinheiro que a gente não vê saindo do bolso, mas depois traz um desfalque danado. O Vinícius é contador e tem a receita para não descontrolar o orçamento. Eu faço planilhas para controle dos gastos, né? Eu sempre estava tentando gastar menos do que é a receita e faço uma estimativa do quanto eu consigo poupar todo mês. A pesquisa da FEComércio também mostrou que o poder de compra para quem ganha menos de 10 salários mínimos diminuiu, puxado por fatores como aumento da inflação e redução do auxílio emergencial. Realidade oposta de quem ganha acima, que aumentou o consumo. Mas a expectativa geral dessa análise é positiva para os próximos meses, se o goianiense for rigoroso com as finanças. Se essa tendência se confirma, a gente tem maior poder adquisitivo do goiano ao longo do tempo e, obviamente, isso aí pode repetir em maiores compras. Maiores compras geram maior investimento. Maior investimento a gente gera mais empregos. Mais empregos, menor endividamento. Ou seja, a gente está no caminho certo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter organização, não é? Nas nossas finanças para que nós possamos manter as nossas dívidas em dias.